Ei companheirada, estou aqui com a Criciele, nossa candidata a deputada estadual aí no Estado do Maranhão. Criciele é uma grande companheira, dirigente nacional do nosso partido, uma mulher de garra, de luta e tenho certeza que o povo do Maranhão, principalmente as mulheres, só tem a ganhar com a Criciele na Assembleia Legislativa. Estamos juntos com Lula, nosso candidato a senador Martino, nosso candidato a governador Carlos Brandão e Felipe Camarão. Esse é o verdadeiro time do Lula no Maranhão. É isso aí gente, vamos lá.